O locomotivo com a maré toda rapaziada Partiu pra bola Abriu o placar O Milan Partiu o Tio Rai pra bola Lentamente no pulinho Quem saiu Meu Deus do céu Tio Rai no pulinho faz o gol Tio Rai Já posiciona o corpo Vai pra esquerda Rian Ele contra a Java Olha Rian Faz o gol Rian 2 a 1 no placar Autoriza o professor Paulo Jorge Partiu pra bola Bem demais Empata o jogo 2 a 2 Uma penalidade pra equipe do Milan Autoriza o professor Paulo Jorge Partiu pra bola Balançou cruzado Enche o pé faz o gol 3 a 2 E vai lá no goleiro Faz a pose Alvinho CR7 Partiu Alvinho Bem demais Alvinho Eita Que isso tá suando Aí Tapará Tapará contra a Java Autorizou Paulo Jorge Partiu Tapará Pegou Javali Binha pra bola Partiu Binha Pegou Doido Pega Também Faz a Mais uma vez O Milan Tem a chance O Milan Quita a cobrança Bateu Faz o gol Bem demais Faz o gol Comemora muito Javali Javali na bola Batiu Javali O doido Javali Pegou Classifico Milan Aaaaaah Aaaaaah Amém.